O Galão é um amigo e uma pessoa legal do caramba E eu tô feliz demais que tá lá pra participar com ele, rapaz E ainda mais, eu junto com esse tanto de artistas aí, Zezo Zezo, a voz que faz E aí a gente se conhece desde o começo da minha trajetória aqui em Alagoas E aí ele me convidou pra fazer, eu tô muito feliz Rapaz, tem um cidadão aqui na mesa Que tem uma história interessante Em pouco tempo de trabalho, entre aspas, né Ele lançou uma música e eu recebi uma ligação do meu parceiro Perdigão Dizendo assim, Galã, tem uma figura aqui em Maceió Eu queria fazer um vídeo no seu carro com ele Ele é o rei da Caciminha Eu digo, rapaz, que desgraça é essa, rapaz Esse rapaz tá estourado Essa música aí, pai é foda, muriçoca Meu parceiro, rei da Caciminha Pô, rapaz Puxa aí, macho Vai cantar comigo? Feliz demais tá aqui, rapaz Agora é o seguinte, ó Eu juro que nunca mais eu reclamo de avião Porque agonia e medo Zezo, como é que tu vive no trem daquilo ali, meus passos pra baixo? Me botou no helicóptero pra vir pra cá, moço? Faz isso comigo de novo, não Que eu tô na tremedida aqui até agora, mano Rei da Caciminha Oi Esse solo aí no Brasil é impossível de identificá-lo Puxa aí, parreio, Caciminha Que brincadeira Vai Levanta minha bola, Luan Levanta, vai Uma lua estilizada, velho Agora deixa suave, 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 suave Vai Suave, 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 meu serra, suave Eu gostaria que vocês levantassem a mão direita Levanta a mão direita A mão direita Quem não levanta a mão direita vai acordar com caganeiro amanhã Levanta na mão, todo mundo vai Aí, levanta a mão Agora fecha assim, fecha assim E se a prepare pra socar gostoso Eu disse Ai, ai, ai E a muri soca 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 E a muri soca Ica 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 Agora, baixinha, certo Tu quer dormir de noite? Não consegui dormir É pra nos unidos nos ouvir A muri soca Laser Tu quer dormir de noite? Consegui dormir Ai, ai, ai Vale, vaga soca Agora vai, ai Oi E a muri soca 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 Porque foda, tu não é foda, bicho Mas foda mesmo é teu pai Ah, vai, vai Amor e soca, 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 soca Amor e soca, fica, fica, fica Deixa eu cantar o pai dele aqui, moço Deixa eu cantar o pai dele assim, ó Oi, teu pai é foda, tu é fatinha Teu pai pega as coroas e tu pega a norminha Teu pai é foda e eu tô do teu lado Respeita a tiririca, o nosso deputado Amor e soca, 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 soca Tá doido, tá doido, tá doido, vai Amor e soca, fica, 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 fica Amor e soca, 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 soca Amor e soca, fica, fica, fica E aí, galã, galã Aplausos, rei da Cacibinha, ei